Oi, meninos e meninas aí do quinto ano, olha só, a Provanessa novamente aqui para falar com vocês para mais uma videoaula, não é? Aprendermos, estudarmos, termos aqui informações sobre assuntos diferentes e continuar, mesmo que à distância, né? Vocês estão aí em casa nesse momento, acompanhando pela televisão ou pela internet, através do YouTube, mas estão estudando, é mais importante, não é? Estão aprendendo. E hoje a gente vai aprender sobre um assunto muito interessante, importante aí para o dia a dia, para a vida de vocês. Vamos lá saber sobre qual é esse assunto? Olha só, turma, nossa aula de hoje é de Matemática e Ciências Naturais e nessa aula aí de Matemática e Ciências Naturais, nós vamos estudar sobre alimentação saudável. A Projan falou, já começou aí uma aula anterior, falar sobre a importância de mantermos um cardápio, de montarmos um cardápio, né? De forma que ele nos ajude no funcionamento do nosso corpo, nos proporcionando todos os nutrientes, as vitaminas que o nosso corpo tem necessidade para que funcione bem. E hoje a gente vai estudar um pouco sobre a alimentação saudável. Para começar, a Projan trouxe a imagem aí da pirâmide, né? Aí a imagem de uma das pirâmides do Egito, essa figura imponente, né? Muito alta, visitada aí por muitos turistas, fica lá no deserto. E aí a gente observa o quanto essa figura, trazida aí até para a protegeometria, através das representações aí das pirâmides, né? Como figura geométrica. Mas a gente observa aí que ela é algo que é uma figura presente em nossa vida em diversas situações. Mas não são aí esses tipos de pirâmides que nós vamos estudar, não. Quando a gente fala em alimentação saudável, a gente pensa aí num tipo de pirâmide utilizada para falar sobre esse assunto diferente dessa daí. Não é construída de pedras, não, tá certo? Nós vamos falar, ó, sobre a pirâmide alimentar. A Projan até mostrou na aula anterior, né? A pirâmide já mostrou aí que ela é dividida em partes, colocando os alimentos em grupos diferentes e que a gente observa no desenho da pirâmide, na forma como essa representação gráfica apresenta os alimentos, a quantidade que cada alimento deve aparecer na montagem do nosso cardápio, naquilo que a gente costuma usar para se alimentar no nosso dia a dia. Mas hoje a gente vai estudar mais profundamente e entender um pouquinho, né? Sobre a pirâmide alimentar. E aí a gente observou que a pirâmide alimentar é dividida em grupos diferentes. O grupo 1, formado aí por cereais, pães, tubérculos e raízes. O grupo 2, formado por verduras, legumes e frutas. Grupo 3, leites, queijos, iogurtes, carnes, ovos e feijões. E o grupo 4, óleos, gorduras, açúcar e doces. É importante a gente observar que a pirâmide alimentar é algo estabelecido de forma a representar a alimentação e que ela muda dependendo de país para país, porque a variedade oferecida pelo cultivo das plantas, das frutas, dos cereais varia de lugar para lugar. Então o modelo, o desenho ou como esses alimentos estão organizados dentro de cada grupo varia de país para país. Esse modelo aí de pirâmide é o modelo estabelecido para aqui, para o nosso país, que é o Brasil. Então o que a gente pode entender e estudar mais sobre a pirâmide alimentar? A pirâmide alimentar fornece informações corretas para a população sobre como ter uma alimentação saudável, analisando seus grupos de alimento e sua importância nutricional. É uma representação gráfica que reúne informações importantes a respeito dos grupos de alimentos presentes em nossa dieta. Seu principal objetivo é garantir o bem-estar nutricional da população, informando-a principalmente sobre as porções recomendadas de cada tipo de alimento. Quando a gente observa nessa representação gráfica, os alimentos distribuídos em grupos diferentes, a gente percebe a questão da quantidade, porque a base da pirâmide, que é a parte que ocupa um espaço maior, está sendo utilizada para representar ou para organizar os alimentos em que a gente também precisa consumir em uma quantidade maior. Conforme os alimentos vão subindo até chegar no topo da pirâmide, a gente observa aí que existe a relação com a quantidade de alimentos ou desses tipos de alimentos que a gente deve se alimentar. Então os alimentos que estão no topo da pirâmide, eles precisam ser consumidos em uma quantidade menor dos que os alimentos que estão nos grupos que vão aí, ó, descendo, né, que estão abaixo. Então existe aí uma forma de organizar os alimentos na pirâmide nos mostrando a quantidade. E essa quantidade, ela está relacionada às nossas necessidades. O que é que o nosso corpo precisa mais? O que é que vai fazer melhor para o desenvolvimento e para todas as ações que o nosso corpo desenvolve, né, e suas funções de funcionamento. Então a gente observa aí a organização desses grupos de alimentos relacionada à quantidade e também às nossas necessidades. E aí a pirâmide alimentar brasileira, não é? A pirâmide aí que aprovei mostrando as imagens nas imagens anteriores. É importante observar, como a Pró falou, que existem vários tipos de pirâmides alimentares espalhadas aí pelo mundo. E aí elas normalmente apresentam variações, pois cada região possui uma especificidade na dieta. Então existem lugares, de repente, que é mais frio, que é mais quente, que tem determinado alimento, que não tem determinado produto. Então, por isso, né, até as próprias questões culturais daquilo que as pessoas costumam se alimentar no seu dia a dia e vão interferir nos alimentos que são organizados aí na pirâmide alimentar de cada lugar. No Brasil, por exemplo, a primeira pirâmide foi desenvolvida em 1999. Entretanto, após esse período, ela recebeu reestruturação para se adequar melhor à realidade do nosso país. Então a pirâmide alimentar estabelecida para a população brasileira, ela vem sofrendo alterações no decorrer, né, do tempo. E aí a pirâmide alimentar acima ou ao lado, na verdade, foi criada, baseada no modelo proposto por Filipe em 2013. E aí é o modelo que a gente vem observando até os dias atuais. E aí essa Filipe aí é a Sônia Tucunduva Filipe, que é uma pesquisadora da USP, da Universidade de São Paulo. E foi ela que estabeleceu aí, diante de todas as pesquisas e os estudos sobre alimentação do povo brasileiro, estabeleceu o modelo de pirâmide alimentar que é seguido e observado até os dias de hoje. E qual é a importância, né? Daqui a gente precisa ter uma pirâmide alimentar. A pirâmide alimentar é um instrumento importante que ajuda a população a guiar a alimentação, nos fazendo compreender como é uma alimentação saudável. Como a Pró falou, ela nos ajuda a entender, né, em relação às quantidades e também em relação ao que é mais importante para o funcionamento do nosso corpo, de acordo com o que a gente vai observando no próprio desenho que a pirâmide nos traz. E aí na pirâmide alimentar, os alimentos estão dispostos por nível de necessidade. Quando entendemos a necessidade de cada grupo de alimentos, compreendemos melhor por que uma alimentação saudável necessita de variedade, moderação e equilíbrio. Então, quanto mais espaço aquele determinado alimento ocupa na pirâmide, significa que o nosso corpo precisa muito mais dele. A gente vai observando os alimentos que estão lá no topo da pirâmide, que são as gorduras, os doces, a gente observa que está no topo, representando aí uma quantidade menor. Aí não quer dizer que nós não possamos comê-lo, mas quer dizer que o nosso corpo precisa de uma quantidade menor. Então, é o que a gente vai comer menos em relação aos alimentos que estão aí nas partes, né, que vão descendo, nas partes abaixo do topo da pirâmide. E aí a Pró trouxe um vídeo que traz aí, né, algumas informações que a Pró já falou e outras que acompanham a Pró e 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 a Pró. Vamos observar. Pirâmide alimentar. A pirâmide alimentar é um tipo de gráfico que tem por objetivo sistematizar os alimentos de acordo com suas funções e seus benefícios nutricionais. Ou seja, ela funciona como um tipo de guia alimentar, que divide os alimentos em grupos de modo a facilitar a visualização do que se deve comer para ter uma dieta mais balanceada e saudável que inclua todos os alimentos da pirâmide. Existem diversas pirâmides alimentares pelo mundo, porém, todas elas respeitam alguns requisitos básicos como, por exemplo, a variedade de alimentos, o baixo consumo de gorduras e a maior quantidade de frutas, verduras e legumes. A pirâmide alimentar brasileira surgiu em 1999, porém, após esse período, ela passou por algumas modificações para satisfazer as necessidades da sociedade atual. Hoje, a estrutura mais reconhecida é a elaborada pela pesquisadora Sônia Tucunduva-Philippe, em 2013, no estudo científico Redesenho da Pirâmide Alimentar Brasileira para uma Alimentação Saudável. Nessa pirâmide, os alimentos se dividem em quatro níveis e oito categorias básicas. O primeiro nível, que é a base da pirâmide, abrange o grupo dos cereais, pães, massas, tubérculos e raízes, que são fonte de energia. O segundo nível é composto por dois grupos, o dos legumes e verduras e o das frutas, que são ricos em vitaminas, minerais e fibras. O terceiro nível, por sua vez, abrange três grupos, o do leite e produtos lácteos, o das carnes e ovos e o das oleaginosas e feijões, que fornecem proteínas ao nosso organismo. Já o quarto nível, que se encontra no topo da pirâmide, é composto por dois grupos, o dos óleos e gorduras e o dos açúcares e doces, que devem ser consumidos com moderação, pois seu consumo exagerado pode levar à obesidade. A quantidade ideal de consumo diário dos oito grupos alimentares em um indivíduo adulto deve totalizar em média duas mil calorias, sendo distribuídas preferencialmente da seguinte forma. O grupo alimentar dos cereais, tubérculos e raízes, em 900 calorias, distribuídas em 6 porções por dia. O grupo dos legumes e verduras, em 45 calorias, distribuídas em 3 porções por dia. O grupo das frutas, consumido em 210 calorias, distribuídas em 3 porções por dia. O grupo dos ovos e carnes, consumidos em 190 calorias, distribuídas em 1 porção por dia. O grupo do leite e produtos lácteos, consumido em 360 calorias, distribuída em 3 porções por dia. O grupo das oleaginosas e feijões, consumido em 55 calorias, distribuída em 1 porção por dia. O grupo dos óleos e gorduras, consumido em 73 calorias, distribuído em 1 porção por dia. E o grupo dos açúcares e doces, consumido em 110 calorias, distribuído em 1 porção por dia. É importante ressaltar que uma alimentação equilibrada deve estar acompanhada de uma constante ingestão de água e também da prática diária de exercícios físicos de pelo menos 30 minutos diários, para que haja uma apropriada manutenção da saúde do corpo. E aí, observando todas as informações que o vídeo traz para nós, informações que a Pró já havia passado, informações também novas, complementando o que a Pró já estava falando com vocês em relação à pirâmide alimentar e também em relação à organização de um cardápio com alimentação saudável, vamos pensar um pouquinho. Para uma boa qualidade de vida, no que se refere à nutrição, é preciso que a população ingira a quantidade mínima de calorias. Então, a gente observa ali que os alimentos possuem valores calóicos diferentes, alguns mais, outros menos, mas que o nosso corpo exige valores diferentes. Por isso, os alimentos são organizados em porções maiores ou porções menores, de acordo com a necessidade que o nosso corpo tem. Esse fator é levado em consideração no momento da elaboração do IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, pois se trata de um importante indicador social. Então, quando a gente observa como a alimentação da população está acontecendo, se essa alimentação está sendo adequada, se as pessoas estão tendo condições sociais de se alimentarem tal como é exigido, tal como é considerado ideal em relação a todos os nutrientes, as proteínas, as vitaminas consideradas adequadas para uma alimentação saudável, através disso se mede aí uma das condições, um dos elementos que se observa ao medir o índice de desenvolvimento humano. E aí a gente observa que muitos países encontram-se com esse índice, às vezes, muito baixo, justamente porque não proporcionam ou não existem ali condições de que sua população, ou pelo menos a maioria da população, tenham ali entre os seus hábitos diários uma alimentação saudável. Muitas vezes, por questões financeiras, não poder adquirir e não poder comprar os alimentos que fazem parte desse cardápio saudável. E aí no Brasil, em relação à nutrição da população brasileira, dados do IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, revelam que, de uma forma geral, a média de consumo de alimentos está dentro do valor mínimo recomendado. A gente observa que, em relação ao Brasil, a maioria da população tem se alimentado dentro dos padrões exigidos e considerados como ideais. Mas isso não é uma realidade de todos. E aí, apesar do Brasil conseguir, entre a maioria da população, adequar esse cardápio de forma saudável, o Brasil ainda passa por problemas com a desnutrição, que é quando os nutrientes, quando as vitaminas consideradas em sua quantidade ideal não chegam à mesa de muitas pessoas, ou problemas também como a obesidade, que às vezes não está nem relacionada à quantidade de comida, mas está relacionada à alimentação inadequada, às vezes pobre naquilo que o corpo mais precisa e rica naquilo que o corpo não tem muita necessidade, que aí vão incluir os açúcares também, as gorduras, fazendo com que a pessoa desenvolva aí esse problema de saúde. E aí é muito importante pensar naquilo que você está utilizando para montar o seu cardápio e está usando aí para se alimentar. Está trazendo benefícios ou está trazendo malefícios, não é? O que é que você prefere? Às vezes os alimentos gostosos, né? Nem sempre são os mais saudáveis. Isso não quer dizer que a gente não possa comer aquilo que a gente gosta, mas a gente precisa adequar os nossos gostos também àquilo que nos faz bem. E aí qual é a importância de se alimentar bem? Nós precisamos eliminar aquilo que não faz bem para o nosso corpo e adicionar aquilo que realmente vai trazer para o nosso corpo precisa. E esse processo aí chama-se reeducação alimentar. E se você passa por isso, né? De só gostar ou de só utilizar dentro da sua alimentação coisas que não fazem bem, como as gorduras, os doces, as frituras, é importante fazer essa reeducação, pensando aí na adição do seu cardápio, do seu dia a dia alimentação que trazem aí benefícios para a sua saúde. E aí você já sabe que a pirâmide alimentar é uma representação gráfica, não sabe? As representações gráficas são a melhor forma de visualizar os acontecimentos ou fenômenos. em uma tabela. A gente viu a pirâmide, viu todas as representações gráficas e toda a informação que a pirâmide como representação gráfica traz para a gente, né? E a tabela também é uma forma de trazer informações. A tabela é uma ferramenta utilizada para organizar dados em linhas e colunas e permitir uma melhor visualização das informações que estão sendo apresentadas. E uma tabela, então, a representação gráfica que traz linhas, colunas e nos mostra dados, né? Muitas vezes as colunas, elas são utilizadas para informações aí relacionadas aos alimentos, mas pode trazer também outros tipos de informações, complementando até textos, né? E outros tipos de inscrições aí informativas. A utilização de uma tabela também facilita na procura e na identificação de informações, uma vez que podemos concentrar nossas buscas em uma única linha ou coluna, por exemplo. Linha corresponde aí às partes que estão horizontais na tabela. E colunas correspondem aí às partes, né? Que estão na vertical. Contudo, é importante ressaltar que para serem úteis, as tabelas devem ser construídas de acordo com o que se deseja analisar, ou seja, com algum objetivo. Além disso, muitas vezes o ideal é que sejam utilizadas com gráficos. Então, uma tabela pode se transformar em gráfico, um gráfico pode se transformar em uma tabela, ou, na verdade, complementar a informação trazida pelo outro. São duas representações gráficas aí muito importantes no demonstrar, né? De informações para as pessoas. E aí, como desafio, a PRO traz uma tabela para a gente observar. Vamos observar as informações na tabela ao lado. O que conseguimos identificar? Então, a PRO trouxe aí, ó, uma tabela. E a gente observa algumas partes. O título, que corresponde ao assunto principal, no qual a tabela está tratando. Linhas que trazem aí informações relacionadas ao que está sendo passado aí. No caso, o título é grupos de alimentos. E as tabelas, elas também são organizadas aí, ó, em colunas. Então, nesta tabela aqui nós contamos uma, duas, três, quatro linhas. E contamos uma, duas, duas colunas. E nesta tabela, quais informações conseguimos observar? Essa tabela aí tem como título, grupos de alimentos segundo a pirâmide alimentar. Nós conseguimos identificar também linhas. Nesse caso aí, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete linhas. E conseguimos observar também colunas. Nesse caso aí, ó, uma, duas, três, quatro colunas. Mas, além disso, a gente consegue observar aqui, a primeira coluna trata-se do grupo de vegetais, onde nós temos alface, cenoura, tomate, beterraba, repolho e couve. A segunda coluna, grupo de arroz e massas, com arroz, macarrão, lasanha, torta salgada e pão. Na terceira coluna, grupo das carnes, aves, peixes e ovos, com carne govina, frango, peixes e ovos. E na quarta coluna, que é o grupo das frutas, com banana, laranja, mamão, abacaxi e nação. E aí, qual o desafio que a propõe? Observando a tabela ao lado, podemos montar uma refeição saudável. Sim, não é? Observando aí quais alimentos, através da própria ilustração da pirâmide alimentar, os alimentos que precisamos ingerir em uma quantidade maior, os alimentos que precisamos ingerir em uma quantidade menor, a gente consegue observar e propor um cardápio saudável para nós ou para outras pessoas. E aí, quais seriam os resultados possíveis? E aí, observar algumas regras é importante para a montagem desse cardápio. Nós precisamos ter um cardápio com três alimentos do grupo dos vegetais, dois alimentos do grupo de arroz e massa, um alimento do grupo das carnes e um alimento do grupo das frutas. Então, para trás aqui a sugestão, uma possibilidade de como esse cardápio poderia ser montado. Nesse caso aqui, a gente escolhendo três alimentos do grupo dos vegetais, o cardápio seria montado com alface, cenoura e tomate, mais dois alimentos do grupo de arroz e massa. Então, a Pró colocou aqui arroz e macarrão, mais um alimento do grupo das carnes, abos, peixes e ovos. A Pró escolheu aqui a carne bovina. E mais um alimento do grupo das frutas, abanã. Lembrando que essa é uma possibilidade de combinação entre os alimentos. Então, ficou no cardápio. Alface, cenoura e tomate, arroz, macarrão e lasanha. Arroz e macarrão são só dois. Carne bovina e banana. Prova repetir. Alface, cenoura e tomate, arroz e macarrão, carne bovina e banana. E isso agora sim. Então, a gente observa uma das possibilidades. Você consegue enxergar outras possíveis combinações, seguindo essas mesmas regras? Eu acredito que sim, não é? Entre todos os alimentos que estão sendo demonstrados aí, nas linhas e nas colunas, nos grupos de alimentos, diante das regras também que foram estabelecidas, nós conseguimos fazer aí várias combinações de cardápios consideradas saudáveis. Então, a gente pode combinar aqui beterraba com repolho e couve, mais torta salgada e pão, incluir o peixe ou o ovo, incluir aí o mamão ou o abacaxi ou a maçã, e assim propor outras combinações possíveis. A Pró colocou aqui como exemplo uma combinação, mas você pode aí pensar em outras combinações, tá certo? Anotar no caderno e esgotar aí todas as possibilidades. E aí agora, ó, é com você. A partir das informações, a partir daquilo que a Pró explicou, dê continuidade a essa atividade agora, a esta aula, né? Com a atividade que a sua Pró ou o seu professor preparou, tá bom? E a gente se encontra aí no próximo momento. Tchau, tchau!